O bicho vai pegar e vai ficar louco Alô, Edney do puto, louco, louco Quebrou! Quero ver, ver, ver! E hoje eu tô corrido, eu tô daquele jeito E se eu não te ganhava, você vai ficar comendo O meu rito é louco já, se já queira Vai fazer gostoso e tu mais fala que me alentou Toma, calma, 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 calma Toma, calma, 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 não precisa se assustar Toma, calma, 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 calma E vai de meio gostoso quando ele arromba Então toma, 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 vai, velho Toma, 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 toma O meu rito é de nove horas, um milionário, bebê Sabe essa nota de pouco, toma, toma, toma Quero ver, quero ver, vem, vem, vem Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, o nome dele é Pedro Tosta Toma, toma, toma Com o perigo legal E hoje eu tô corrido, eu tô daquele jeito Quando eu te tomando, você vai ficar comendo O meu rito é louco já, se já queira E eu vou fazer gostoso e tu mais fala que me alentou Calma, 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 calma Calma, 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 calma Calma, 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 calma Não precisa se assustar Calma, 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 calma Tu vai de meio gostoso quando ele arromba Toma, 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 Toma Gatinha pro lado, cachorra pro outro Gatinha pro lado, a primeira dose de uísque, a segunda dose de uísque, a terceira dose de uísque Uma vez em mim Essa é a novidade pra você Essa vai tocar nesse verão Essa é a patoca do CD E é a patoca do paredão Essa é a novidade pra você Essa é a mais grande sensação Essa é a patoca do CD E é a patoca do paredão Essa é a patoca do paredão E é a patoca do paredão Essa é a patoca do paredão Vamos separar, vamos separar, vamos separar Gatinha pro lado, cachorra pro outro Gatinha pro lado, cachorra pro outro Parou, vamos começar tudo de novo Gatinha pro lado, cachorra pro outro Cachorra pro outro Gatinha pro lado, cachorra pro outro Gatinha pro lado, cachorra pro outro Gatinha pro lado, cachorra pro outro Gatinha pro lado A primeira dose de uísque A segunda dose de uísque A terceira dose de uísque Vai descer É só cachorra do chão 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 A primeira dose A primeira dose de uísque A segunda dose de uísque A terceira dose de uísque Agora as mulheres gostam Meu parceiro Léo Um abraço irmão, saudade Agradecer a minha amiga Sara A meu parceiro Alisson que veio aí Tiago Chumeira, sua esposa Todo mundo, tamo junto Faz o meu corpo um parquinho de linda E certa misa Faz o meu corpo um parquinho de diversão Faz o meu corpo um parquinho de diversões Vai Faz o meu corpo um parquinho de diversões Que eu sei que eu quero Que eu sou a porra, cura, cura Até a humilhação Que eu sou a porra, cura, cura Até a humilhação Que eu sou a porra, cura, cura E agora, agora, agora O balão, sacerdade, gira Balão, sacerdade, gira Sacerdade, gira É agora, vai, agora É agora, é agora Senta, 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 senta Faz do meu corpo um parquinho de diversões Vem porra, pula, pula, até o milho acel Balança, senta e desliza, balança, senta e desliza Sentar e desliza, só sentar e desliza É agora, é agora, mulher, é agora Vem se parar no meio, olha que gostoso Sentar, 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 sentar Sentar e desliza, sentar e desliza Sentar e desliza, sentar e desliza Sentar e desliza, vai sentando, vai sentando Sentar, sentar, sentar e desliza Sentar e desliza Sentar e desliza Sentar e desliza, sentar e desliza Sentar e desliza Sentar e desliza Eu deixei gostoso Isso porque eu sou alegre Isso porque me deixarão escondagem Isso porque eu não como nada E topo com a pré-parada Olha a mãozinha aqui, ó Agora falta um pé na frente A versão, faz, faz Caralhinha, caralhinha, caralhinha Caralhinha, caralhinha, caralhinha Caralhinha, caralhinha Caralhinha, caralhinha, caralhinha Vai descendo aqui, ó E o que se desce, a galera sobe Atravendentei O que se desce, a galera sobe O que se desce, a galera sobe Atravendentei O que se desce, a galera sobe Olha a mãozinha aqui, ó Agora falta um pé na frente A bacanharinha, caralhinha, caralhinha Caralhinha, 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 caralhinha Eu quero ver Você me acompanha Você vai fazer Tudo que eu mandar Eu quero ver E eu sou lá e amigão, isso porque meu peixão não te contagia Isso porque eu não como nada e jogo pra preparada Maradinha, dia, 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 dia Maradinha, dia, 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 dia Maradinha, dia, 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 dia E eu disse, desce na cara dele e sobe Tadeadeira é assim, na cara dele e sobe Entregue dela é? Na cara dele e sobe Entregue dela Tudo que feita bem efferro americano Estanto touchado na frente, um agachadinho com essa Paradia, via, via, do paradia Viva, na partadia Viva, na partadia Eu disse, guia, na partadia Viva, na partadia Viva, na partadia Meu parceiro Maurício Estourado É isso Agora as meninas fazem, elas gostam, elas gostam Esse groove que eu fiz É pra todas as novinhas Quando escutam a bebê Dá aquela sentadinha É pra todas as novinhas Quando escutam a bebê É pra sentar, é pra sentar, é pra sentar Vai, vai, vai É pra sentar, hein É pra sentar, senta Mas esse groove que eu fiz é pra todas as novinhas Quando escuta a bebê, aquela sentadinha Esse groove que eu fiz é pra todas as novinhas Quando escuta a bebê, ela sentada Senta, 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 senta Vai tomar no joelho e senta, vai! Sentadinha, sentadinha até as novinhas Puta que pariu Agora é a hora que as mulheres gostam O vídeo mais estourado do WhatsApp Ela adora quando o Will machuca Machuca ou não machuca, Max Go Como é que ela diz, Max? Cuidado com o Will, que ele machuca, machuca daqui Cuidado com o Will, que ele machuca, machuca daqui Cuidado com o ilho, que ele machuca, machuca daqui Cuidado com o ilho, que ele machuca, machuca daqui É pra quem ser a desce, é pra fazer todo mundo ser Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca O nome disso é me deixando, não confundo os fatores Machuca, 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 machuca Cuidado com o ilho, que ele machuca, machuca daqui Cuidado com o Will Joio sucedeu A perneta Cuidado com o Will Que ele machuca, machuca daqui É pra aquecer É pra todo mundo fazer mansão, vim bora Machuca, machuca, machuca Machuca Enlouqueceu, o povo tá louco Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Ela não quer carinho, ela não quer carinho Ela não quer carinho Ela pediu pra machucar Se isso ao mesmo seu Quinta-feira tem meu dois chorando WhatsApp vai, swing das estrelas É pra aquecer É pra essa doce que machuca, vai Enlouqueceu É pra machucar, valorinho, amigo Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Coisa bem a viola Cuidado com o Will, que ele machuca, machuca daqui Pra quem ser a Nexarô, no momento do rei Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Ela não quer carinho, ela não quer não Ela não quer carinho Jair, o seu CD Se somente o seu pesadador É pra fazer todo mundo vim embora Pra quem ser a Nexarô, no momento do rei Machuca, 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 machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca, machuca Machuca, 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 machuca Vou pra quem ser a Nexarô, se der machuca